Montado a cavalo Eu não tenho dona do meu coração Um tábulo bravo é minha paixão Não encontro macho que jogue o meu chão Pra jogar o laço também sou dos bran Em qualquer rodeio eu sou campeão Ah, como é bom viver Sozinho no mundo sem nada pensar Se o sol vem saindo eu já vou partindo E quando anoitece estou num outro lugar Se o sol vem saindo eu já vou partindo E quando anoitece estou num outro lugar Se olho no bolso me falta dinheiro Amanço três bucos por trinta cruzeiros Se pego o transporte de uma boiada Já sou convidado pra ser boiadeiro Por toda cidade por onde eu passei Um amor em mim eu sempre deixei Mas sou camarada pois sempre avisei Não goste de uma boiadeiro Não goste de mim porque eu jamais gostei Ah, como é bom viver Sozinho no mundo sem nada pensar Se o sol vem saindo eu já vou partindo E quando anoitece estou num outro lugar Se o sol vem saindo eu já vou partindo E quando anoitece estou num outro lugar Se o sol vem saindo eu já vou partindo E quando anoitece estou num outro lugar E quando anoitece estou num outro lugar Se o sol vem saindo eu já vou partindo E quando anoitece estou num outro lugar